Música Ele não tinha qualquer beleza Ou mais estar de prêmios até mim Nada vira em sua aparência Para o desejar Mais respeitado desde os correntes Ainda assim carregou nossas flores O seu castigo nos traz dor E a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu Graças a te esconder O que o amor Ele envolveu Para que os todos em nós pudesse virar O filho do amor Se entregou Em nosso lugar Música 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 Música